Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é dia 8 de janeiro, desculpa, 9 de janeiro de 2017, uma segunda-feira e vamos aí com mais um vídeo hoje de um assunto que o pessoal tem me pedido bastante mesmo, é uma empresa que o pessoal gosta, não é análise só de uma empresa, hoje eu vou falar de transmissoras de energia, mas hoje vai ser apenas a parte 1, porque é o seguinte, esse é um mercado que é muito regulado e se eu não explicar como funciona esse mercado, eu acho que não adianta eu explicar o... não adianta a gente ficar analisando números e vocês vão entender porquê, então hoje a gente vai falar dessa regulação e vai falar sobre Taesa, que é uma empresa que, pô, eu acho que um monte de gente me pergunta, é uma das empresas que mais dá dividendos na bolsa e eu viro e mexo, eu falo aqui que ela não devia dar tanto dividendos e etc, e hoje a gente vai ver um outro enfoque pra isso. Então, vamos lá, gente. Primeiro é o seguinte, tá? Vamos falar sobre o modelo do setor elétrico brasileiro, principalmente no segmento de transmissão, tudo foi tirado desse link aqui que eu vou botar ali embaixo nos comentários, comentários, da próprio site da Taesa, tá? Eu não achei na ANEEL, achei bem explicado na Taesa, então vai aí, tem várias frases aqui que é copia e cola, tá? Do próprio site da Taesa mostrando como é que é o modelo do setor elétrico brasileiro. Começou o projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro em 1996. O principal objetivo era desverticalizar os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, porque antes, basicamente, a Eletrobras acabava fazendo tudo. Ela gerava, transmitia e passava para as distribuidoras elétricas, que várias eram dela, ou até todas eram dela, praticamente. Eu não vou falar todas, porque eu não gosto de falar todas, mas a maioria era dela, até muitas ainda são. Então, o objetivo era desverticalizar o setor, todos os segmentos, e também foi criado um segmento de comercialização da energia. Então, o que acontece? A transmissão e a distribuição eram mercados que eram monopólios naturais. Então, você não tinha como tentar fazer, aumentar a competitividade, a concorrência, então eles precisam ser 100% regulados pela ANEEL. Então, você imagina, não tem como você passar mais fio, ter o fio da Taesa do lado do fio da Alupar, entendeu? É inviável isso, igual na distribuição, é impossível, vamos supor, aqui no Rio, tem alguns municípios que é light e tem outros que é amplo, agora é a ENEL. Não tem como passar todos os cabos lá embaixo da terra, em cima, algumas sendo distribuídas pela ENEL e outras pela light. Entendeu? Então, transmissão e distribuição são 100% regulados. E sempre que é regulado, a gente tem que ficar mais ou menos com o pé atrás, porque a gente nunca sabe quando vai mudar, né? No Brasil, isso. Fora do Brasil, não. E a geração e comercialização, como em tese você pode gerar, tá? Em qualquer lugar do país, se tiver linhas de transmissão, e transmitir para qualquer lugar do país, então, esse setor, né, esse segmento de geração e comercialização, o ideal é que ele tenha a competitividade aberta, entendeu? Para a empresa que conseguir gerar pelo menor custo, ela conseguir distribuir para a maior quantidade de empresas que ela conseguir. Negócio de transmissão. As transmissoras, tá, quando elas fecham um contrato, elas celebram contratos com agentes distribuidores, que são as distribuidoras, com transmissores, tá? E com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. As transmissoras, elas são remuneradas a partir do RAP. Sempre que você analisa a transmissora, você lê RAP em tudo que é lugar. RAP é Receita Anual Permitida. Isso aqui é a base de tudo, né? É quanto a empresa vai ganhar naquela linha de transmissão. Então, quer dizer, talvez seja o único negócio na Bolsa que você já sabe quanto você vai ganhar antes. É aquele que você faz um investimento e você já sabe quanto você vai ganhar. É aquilo. Se você ficar dentro da meta que a Anel, ela estabelece, se você não tiver problema de transmissão da energia, você vai receber isso. Se você tiver problema, aí ela pode abater um valor. Mas as transmissoras são muito boas no quesito operacional. Então, é isso, entendeu? Se você terminou um leilão de concessão e diz lá que você vai ganhar por aquela linha por ano, 200 milhões, a transmissora deve ganhar 200 milhões dela. Receita bruta isso, tá, gente? Os recursos para pagamento dessas receitas, eles vêm dos encargos de uso do sistema de transmissão pagos pelos usuários. Eu acho que todo mundo aí que tem conta de luz pode dar uma olhada, vocês vão ver ali, né? Que ela é dividida em várias partes. Uma delas é encargos. Dentro desses encargos, tem lá até, acho que tem encargos de transmissão até em algumas delas. Se não tiver encargos, uma parte é encargo de transmissão. Então, isso é arrecadado pela ONS com base em montante e usos previstos contratualmente. Então, quer dizer, distribuidora, ela arrecada, manda para a ONS, a ONS distribui para as transmissoras de acordo com a RAP. E a empresa, para virar transmissora de uma linha de transmissão, ela tem que ser a vencedora de um leilão de transmissão. Muitas vezes ela vai ter que construir a linha de transmissão. O principal gasto da transmissora é o investimento que é feito antes. Então, a transmissora, ela investe muito no negócio antes e depois ela gera uma receita por 30 anos seguidos. As concessões, elas são por 30 anos. A empresa que ganha o leilão de transmissão é a que oferece o maior desconto do RAP. Então, quer dizer, é a que vai receber o menor valor possível de receita de anual permitida, porque o investimento é mais ou menos... O investimento existe já um cálculo da ANEEL e ela já calcula quanto é aquela linha de transmissão detalhada. E sempre está tendo. O último leilão de transmissão foi agora em outubro passado. E a gente vai ver aqui quanto que a Taesa conseguiu e no vídeo de quarta-feira nós vamos ver quanto que as outras duas transmissoras conseguiram, a Lupar e a Transmissão Paulista. São as outras duas que a gente vai analisar também. A outra forma de você conseguir ser transmissora é você adquirir no mercado uma concessão que já foi anteriormente leiloada. Para isso, a ONS ANEEL tem que aceitar. De novo, o negócio de transmissão. As transmissoras acabam sendo remuneradas pela disponibilidade plena de suas instalações, independentemente do volume de energia transmitido através dos seus ativos, de acordo com o modelo preconizado. Isso é importante a gente falar pelo seguinte, não importa se na linha de transmissão dela passar mil megawatts de energia, dois mil, cinco mil ou dez mil. O que importa é que ela fez o investimento e ela vai ter direito àquele RAP, independente da distribuidora estar distribuindo muito ou não, independente do... A economia está ruim, aí caiu a quantidade de energia que os consumidores estão consumindo. e quando eu falo consumidores não é só residencial, é indústria, é comércio, são as empresas grandes que fazem contratos em separado. Então, quer dizer, é um modelo que talvez seja o menos arriscado em termos de bolsa, porque você já conhece quanto você vai receber. E para terminar aqui o negócio da transmissão, eu acho que é o último slide de negócio, as concessões que compõem o mercado, não, não é o último não, tem dois, mas o outro também é sobre isso. As concessões que compõem o mercado de transmissão no Brasil, elas são divididas em três categorias principais. Tem as concessões anteriores a 1998, que hoje já não deve ter mais nenhuma, porque elas vencem em 2015. E aqui é que é o principal. As concessões licitadas entre 99 e novembro de 2006, que a gente vai ver no próximo slide como é que elas são. E as concessões licitadas após novembro de 2006. As categorias agora. A primeira categoria engloba ativos já existentes antes de 98. Essas concessões têm a sua RAPI ajustada anualmente. Pelo IGPM, seus contratos vencem ou venciam em 2015. Ela ainda existe aqui porque não tem contrato um ou outro na justiça e tudo. Empresas conseguiram renovar depois de terminar judicialmente, etc. Não vou entrar aqui em detalhes. Já as concessões da segunda categoria, são projetos licitados entre 99 e novembro de 2006. Elas têm sua RAPI ajustada anualmente pelo IGPM ou pelo IPCA. Isso aqui é o principal. Sofrerão redução de 50% no 16º ano de operação. Então, quer dizer, o que foi licitado em 99 já teve redução em 2015. O que vai ser em 2006 vai ter redução em 2022. Conforme previsto nos contratos de concessão, essas concessões não estão sujeitas à revisão tarifária. Então, elas vão seguir de acordo com o IGPM ou IPCA direto, mas no 15º ano tem redução do RAPI de 50%. A ideia é a seguinte, a empresa fez um investimento. Depois que ela fez o investimento, ela quer receber. Depois de 15 anos, o investimento já foi pago. Então, essa receita anual permitida, ela reduz para que ela continue recebendo o que é devido apenas pela transmissão e não pelo investimento que ela fez antes. E aqui é que mora o grande problema de Taesa. E, finalmente, as concessões da terceira categoria. Licitados a partir de novembro de 2006, têm sua RAPI ajustada anualmente pelo IPCA e estão sujeitos à revisão tarifária restrita. Quer dizer, elas sempre estão sendo revistas. Assim como as concessões de segunda categoria, contratos que vão expirar 30 anos após a assinatura. Então, vamos começar a falar de Taesa. Desculpa aqui que está claro, mas é o próprio site da Taesa que está claro. Eu não sei o motivo disso. E aqui tem todas as concessões de Taesa. Apenas duas subestações... Não, apenas essas duas concessões aqui, desculpa. Elas estão em construção. A RAPI dessas duas é 13,9 mais 61. Só 74. Quer dizer, 3% do total ainda vai entrar no que a Taesa recebe. O resto tudo ela já recebe. Agora, olha só que coisa. Praticamente todas as concessões dela, tirando essa aqui, a Brás Norte, que ela só tem 39%, e a EBTE, a SDE e a ETSE, além daqui da São Gotardo e das duas que ainda não entraram em atividade, é que são as empresas que não vão sofrer redução tarifária. Todas as outras 22, elas vão sofrer redução tarifária em algum momento aqui. A ETEO, por exemplo, ela já teve em outubro de 2016. É um valor relevante. 112 milhões de RAPI. Então, quer dizer, já 5% aqui vai reduzir, vai dividir por 2 esse valor. Entendeu? Para junho de 2018, tem dois valores muito relevantes. 512 e 494. Então, vocês imaginam, se a receita bruta de Taesa vai reduzir dessa forma, os dividendos também vão, o lucro também vai. Ela não tem empresa para entrar aqui, para suprir essa queda da receita que vai ter. E a gente vai ver no próximo slide. Então, quer dizer, concessão com a redução prevista, segunda categoria. Total, 2.370 de RAPI. Concessão sujeita à revisão tarifária, terceira categoria, 133. Então, quer dizer, 95% praticamente está aqui e um pouco mais de 5% está aqui. Agora, quando vai ser reduzida? O principal ano é 2018. E eu até adianto para vocês, muito provavelmente em 2018, vai vir alguns balanços ruins de Taesa. As pessoas devem vender a Taesa demais. O preço dela deve cair muito, 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 provavelmente isso vai acontecer. E provavelmente vai ser o momento que eu vou entrar em Taesa. Eu já estou adiantando para vocês aí um ano, um ano e meio antes. Isso aqui é muito importante na hora de se analisar. Espero que tenha ficado claro aí para as pessoas, para as pessoas não acharem que eu sou contra a Taesa, que um monte de gente investe, não sei o quê. Aqui eu tenho um demonstrativo de fluxo de caixa. A gente, às vezes, não fala muito de fluxo de caixa. Ele é dividido basicamente em três partes. Tem o caixa líquido de atividades operacionais, o de investimentos e o de financiamento. O de atividades operacionais, por exemplo, a gente tem aqui um item que é dividendos recebidos e incontrolados em conjunto e coligados. E a gente viu aqui que passou de 148 para 206, que eu achei relevante. Caixa líquido de atividade de investimento. A adição no imobilizado intangível, que seria novos investimentos, a gente vê que só passou de... Teve aqui um milhão, que não é nada, né? Não é nem 0,1% do total do caixa líquido da empresa gerada, do caixa gerado pela empresa. Os outros 290 milhões foram colocados aqui no fundo, está Pampulha, eu cheguei a ver lá, o título de valores imobiliários. Ele não está em aplicação financeira porque ele não tem liquidez imediata. Mas, enfim, é um título completamente conservador. Tem uma parte no Pampulha e uma parte no Safra, pelo que eu pude apurar ali. Mas o investimento está sendo feito em aplicação financeira. Pode ser que agora a Taesa vai começar a entrar em novos leilões, porque ela vai ter a receita dela muito reduzida no futuro, como a gente já viu. E por que eu acho que ela não vai conseguir no próximo ano gerar dividendos tão altos, tá? A gente vê aqui que em 2015 ela teve que pagar de principal 372 milhões de juros e no outro ano aqui só 235 milhões. Não tinha nenhuma debênture vencendo. Ela pagou zero de debênture e a parte do principal só pagou juros nesse período. Então, o que acontece? Na demonstração de resultado, que a gente vai ver mais para frente, e aqui tem dividendos, subiu de 564 milhões para 742 milhões, que inclusive é mais do que o lucro dela. Mas por quê? Porque o juro que a gente vai ver aqui, a despesa financeira, 368 milhões, ele foi um juro que saiu daqui, mas que não teve efeito prático, não saiu do caixa dela, não saiu o dinheiro dela. Vai sair no futuro em algum momento. Saiu muito pouco de juros. E aí o que acontece aqui? Por que eu botei essa DRE? A gente tem aqui a receita líquida, quase 1 bilhão e 100 nos 3 anos. A gente vê aqui que por causa de motivos óbvios de falta de investimento, a receita não cresce tanto. Então, aqui tem os custos de bens e produtos vendidos, que é muito pouco. Você vai ver que é relevante o resultado bruto, ó, 1 bilhão. É mais de 90% do valor total aqui. A gente vê que aqui as despesas, receitas operacionais até é positiva, porque tem o resultado de equivalência patrimonial. Tudo que é gerado pelas controladas e coligadas entra aqui em equivalência patrimonial. Desculpa, pelas coligadas, pelas controladas não. A gente vê que cresceu muito esse valor, tanto que gerou mais dividendos, como a gente viu lá atrás. A gente vê, inclusive, que as controladas geraram mais dividendos do que o valor que elas geraram para a Taesa, que também é ruim. Elas estão pagando mais de 100% também. E a gente vê aqui despesas financeiras. Isso aqui é devido à dívida que a Taesa tem. Esse valor, quando cair a receita anual permitida, ele não vai cair. Ele vai continuar, a não ser que a dívida de Taesa caia. E está acabando o tempo para a dívida de Taesa cair a ponto de levar isso aqui para um número melhor, para o futuro. Então, o que acontece? Se essa receita aqui cair para, por exemplo, 750 milhões, que eu acho que é possível estar caindo 50% e aumentando a inflação de alguns anos, isso aqui deve cair uns 10%, um pouco menos, vai para 690. Essa equivalência patrimonial também vai ter as receitas diminuídas. Então, deve ir para uns 140, 150, vai aumentar aqui para 830. As despesas gerais administrativas vão acabar subindo um pouco porque a despesa das pessoas que trabalham, administradores, isso aqui deve subir. Então, aqui a gente tem 610 mais um em 140, vai para 750. Esse resultado financeiro deve ficar igual. Eu espero que vocês estejam acompanhando. 430, mais ou menos, só para ficar rápido aqui. O imposto de renda vai cair um pouco menos, deve ir para uns 300 e pouco aqui o lucro. O que importa aqui é o seguinte, vai cair uns 30% aqui a receita, muito provavelmente, o lucro vai cair mais do que 30% por causa do componente de despesas financeiras. O que importa é isso. Bom, a gente já falou da parte ruim de Taesa, vamos para a parte boa, pelo menos, o que ela está fazendo para tentar reverter essa situação. Ela entrou nesse último leilão, o anel, de 28 de outubro de 2016. Ela conseguiu arrematar esses quatro lotes, ou de forma isolada, ou como integrante do consórcio, que é 50% Taesa, 50% transmissão paulista, ou por meio da coligada dela. Se a coligada dela é ATE, ela tem aqui, 50% também. Então, quer dizer, a RAP vencedora 175, esse é 100% ela, mais 106, mais 71, e mais 101. Isso tudo aqui dividido por dois, porque é só 50% para ela. Então, aqui ela deve estar aumentando aí uns 300 e poucos milhões por ano, e aqui embaixo estão os investimentos que ela vai ter que fazer, 960 milhões, 510 milhões, 341 milhões, 486 milhões para cada uma delas. E a parte 1, em 13 de abril de 2016, também foi realizado outro leilão de transmissão. consagrando a Taesa, vencedora do lote P, que tem RAP de 56 milhões. Então, ela também tem esse aqui para ser feito. E aqui no final, eu coloquei uma estratégia, imagina que você seja um grande investidor, e você resolveu investir em Taesa quando era um bom negócio, lá, iniciozinho de 2015, bem início mesmo, imagina no primeiro dia do ano. e você pegou 15 milhões e botou em 1 milhão de ações, tá? Aí você ganhou R$2,17 por ação, R$2,17 milhões em 2015, R$2,66 esse ano, 2016, ano que vem subindo aí, quer dizer, esse ano, né, 2017, subindo um pouco, vai para R$2,80 milhões, projeção, subindo a inflação, que eu imagino que vai ser o reajuste de todas as concessões dela. E aí, o que que acontece? Em 2018, ela vai dar um dividendo menor, provavelmente, porque ela vai ter já o início daquela redução maior. Então, R$1,7 milhões. Esse valor aqui, aplicado a 13% ao ano, vai virar R$3,13, R$3,39 2016, R$3,16 milhões, mais R$1,7 aqui, tá? Então, se somar todos esses dividendos que esse grande investidor recebeu, aplicados na renda fixa, em quatro anos, ele tem R$11,38 milhões. Vamos imaginar aqui que ele inteirou mais um pouco de dinheiro, R$15,000, e comprou depois que todo mundo começou a vender porque viu que diminuiu, por R$12,00 cada ação, R$1,25 milhões. Então, agora ele passou a ter R$2,25 milhões de ações, e em 2019, a empresa ainda vai estar dando R$1,7, R$1,7, mas para ele, vai dar agora R$3,8, porque agora em vez de um milhão de ações, ele tem R$2,25. Então, quer dizer, a pessoa está em Taesa, mas ela não quer vender Taesa, ela só tem uma estratégia diferente. Isso é importante para a gente ver que às vezes existe um grande investidor numa empresa, ele entrou com uma proposta, ele entrou com uma proposta de comprar em um determinado ponto, esperar 3, 4 anos, e nesse ponto aqui ele aumentar a posição porque com a queda da receita isso vai cair. E olha que eu estou botando uma queda de uns 40% no valor da ação. A gente viu que várias empresas de energia elétrica quando reduziram, eu posso falar Eletropaulo, CEMIG, a própria Transmissão Paulista, uma época, a própria Light, várias delas caíram muito mais do que isso, caíram 70%, 80%. Eu não imagino que Taesa vai cair tanto porque as receitas são certas, entendeu? para o analista mesmo, ele consegue calcular isso. Então, eu não imagino que vai cair tanto, eu imagino que vai cair mais ou menos o que vai reduzir o fluxo de caixa. Então, deve cair aqui em torno de 30%, 40% o preço da ação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha aberto o olho de muitas pessoas. Na quarta-feira, eu vou mandar o vídeo e já analisando Transmissão Paulista e Alupar, que vai demorar menos cada uma delas. E depois fazer uma comparação entre as três. Eu espero que vocês tenham gostado, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem os vídeos e avisar até informalmente aos amigos sobre o canal também. Tem a página do Facebook também, queria pedir para vocês se inscreverem. Queria agradecer a todos de novo. Boa noite aí, bons negócios amanhã. Abraços.